Olá pessoal, hoje eu vou estar fazendo panqueca doce. Então, bora lá comigo? Vamos precisar de 1 xícara de açúcar, 1 xícara de leite morno, 3 ovos, 1 colher de café de fermento para bolo e o trigo até o ponto da massa. Eu vou estar colocando todos esses ingredientes na tigela e vou estar misturando. Esse ponto a massa já está boa, então agora eu já posso estar colocando o fermento. Já está pronta, eu coloquei um pouquinho de óleo aqui para me estapicelando a frigideira. Ela é antiaderente, mas mesmo assim gosto de estar colocando um pouquinho aqui no fundo. Vamos deixar assim com o fogo baixo, deixar esquentar. Já esquentou, agora eu vou estar colocando. Que linda que ela fica pessoal! Fica muito linda! É bom estar passando um pouquinho de óleo embaixo, tá? Olha, maravilhosa, né? Agora eu vou estar passando aqui para fazer outra. O cheirinho é fantástico! lembrando, fogo baixo, tá? Essa minha chama aqui é da boca grande. Fica melhor para mim fazer o vídeo. Aí é o fogo bem baixo. muito linda, né? Muito linda, né? Já está pronta também. É isso aí pessoal! Já ficou pronto, ó! Rendeu nove panquecas, ficaram lindas, tá? Faça o que vocês vão gostar bastante! Outra dica, se querer deixar mais moreninho, aí é o gosto de vocês. Deixe seu like precioso e se inscreva no canal se ainda você não é inscrito. Obrigada por visualizar. Até um próximo vídeo! Tchau! Tchau!